E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Estamos aqui utilizando o Fly no Ibirapuera, atrás de Virizion, Virizion Shine, que eu não tenho ainda. Na verdade vou fazer a primeira RAID dele, mas antes de ir lá fazer a RAID, deixa eu ver aqui se esses Down Space aqui são Shades. Bom, como eu estou usando o FGL Pro, todo mundo que usa o FGL Pro sem root sabe que ele dá uma extravada de 33 segundos, mas ele é altamente confiável. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Ibirapuera e está funcionando de boa, olha só, consigo clicar nos Down Space aqui, até agora nenhum Shine, vamos ver esse aqui, última chance, também não é Shine. Eu sempre quando uso o FGL Pro, eu não gosto de deixar virar os 30 segundos, quando falta 2, 3 segundos eu clico. Esse ginásio aqui é novo, novo ginásio aqui em Ibirapuera, porque não tinha antes, eu sei porque eu venho aqui em Ibirapuera sempre. Então meia hora vamos tentar nosso primeiro Virizion Shine, acho que vai dar de fazer 3 RAIDs aqui do Virizio, que eu tenho, deve ter 2 passes, 2 passes normais e alguns, acho que um passe premium. E devo ter um passe aí, um passe, um passe extra aí, tá, aqueles passes de RAIDs à distância. Então vamos lá, esse erro 2 aí que dá é normal, tranquilo, não tem problema nenhum, 8 pessoas na RAID, vamos lá. O problema do FGL Pro é quando dá, não foi possível identificar o local, alguma coisa assim, a mensagem. Aí sim é um problema, você precisa novamente reiniciar o jogo. Mas vamos aqui tentar derrubar esse Virizio, olha só, viu, aqui na ponta esquerda, tá 3, 2, aí eu clico, ele volta com taxa de 30 segundos e continuamos. Porque quando deixa virar os 30 segundos, normalmente dá o erro, o erro 12, que é não foi possível determinar o local. Aí sim, eu preciso reiniciar o jogo e às vezes até sair da RAID sem fazer ela. Aí você pode perder passe, dá toda uma questão aí, você perde passe e tudo. Então, apesar de dar esses travamentos, eu gosto de fazer isso, esse simulando aqui, você pode fechar no X e continua de boa, olha só. Funciona de boa. Vamos aqui derrubar esse Virizio e vamos ver se vem Shade. Olha só, olha só, deixa eu adiantar essa parte. E aí galera, voltamos aqui, olha, derrubamos o Virizio. Não sei qual é o CP, eu não fico decorando essa questão de CP, CP, IV 100% e tal, tal, não, eu nem olho isso. Eu vou direto aqui, vamos, 10 mil de XP. Podia ter ligado no Look Egg, mas eu também não tenho o Look Egg, então vamos lá. 9 bolas, será que é Shade? Será que é Shade? Vou esperar dar, ó, 5, 4, 3, cliquei aqui, mais 30 segundinhos aí, virado. E vamos agora ver se é Shade. Não, não é Shade. Não é Shade, 2, 1, 3, 9. Vamos tentar pegar aqui, né? Vamos aqui, olha só. Tá? Então, o principal problema do FGL Pro é se dá, como eu falei, erro 12, não foi possível determinar o local. Porque aí se der isso, você normalmente não consegue capturar o Pokémon sem ter que reiniciar o jogo. Você precisa reiniciar. Normalmente dá, mas em outros casos não dá pra capturar. Olha só, de primeira, ficou show de bola, ficou na primeira Pokébola, tá? Primeiro Pokémon do dia, tá? Olha só, mas sempre dá essas travadinhas aí. Quem usa FGL Pro tá tranquilo quanto a isso, tá? É só com o Root que você não precisa colocar isso. Que não aparecem essas travadinhas. Vamos ver se é bom, vamos ver de Ivy. Olha, rapaz. Pelo menos é um 3 estrelas bacana, né? Então tá aí nosso primeiro Virizão da noite e vamos atrás de outro agora. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se esse Pikachu aqui é Shine. Olha só. Vamos ver aqui. Normalmente quando dá aquela travadinha é por causa que apareceu o erro 11. Olha só, ele fica procurando o GPS, mas ele volta tranquilo, sem problema. Esse erro 11 aí é sem problema. Dá mesmo, você clica de novo aqui pra atualizar, olha só. Clica pra atualizar e ele vai atualizar. Vamos lá, já sumiu, né? Bom, vamos agora ver aqui se tem mais Virizão aqui por perto. O problema é só, olha, tem um aqui, 50 minutos. Onde é que é esse Virizão aqui? É pra cá. Então vamos lá, vamos ver, vamos atrás dele. 30 segundinhos. Olha, dá pra ir pelo passo de batalha que eu tenho um passo de batalha longo. Mas até agora só tem dois. Dois na raid não vale a pena, né? Vamos ver se aparece mais algum aqui pra poder, mais algumas pessoas pra poder fazer essa raid. Cinco pessoas, já dá pra poder usar o passo de batalha à distância. Então eu fiz a raid daqui, essa raid debaixo desse ginásio. E estou usando agora o passo à distância pra fazer outra raid. Vamos ver se em cinco a gente consegue detonar esse bicho. Olha, quando dá essa mensagem aqui, esse ginásio está muito longe. É complicado, porque normalmente quando dá essa mensagem, é porque quando começar a raid, vai sair da raid e você vai ter que fechar o jogo e abrir de novo. Quer ver? Prestem atenção. Eu vou deixar aqui só pra vocês verem se vai acontecer isso. Normalmente acontece. É porque quando aparece isso, é porque deu o erro 12. E quando dá o erro 12, é porque você tem que reiniciar o jogo. Espero que não. Mas se ficar aparecendo aquela mensagem de novo, normalmente vai reiniciar o jogo. Mas vamos verificar aqui. Olha só, seis segundos. Cinco, quatro, vamos lá. Eu cliquei aqui, porque já estava pertinho dos 30 segundos. Vamos reiniciar a contagem. Isso aí, vamos ver se entra na raid. Certo? Olha só, deu aquela travadinha aqui. Vai começar a raid. Vamos ver se não vai sair. Se não vai dar erro pra sair. Não deu. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos adiantar aqui. Já já eu volto. Vamos lá. 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 Bem galera, voltamos aqui, olha só, foi bem complicado esse virismo aí, né? Vocês viram que o ataque dele contra os meus Rayquaza aí, um ataque carregado deles lembrava a vida do Rayquaza quase toda. Bem complicado aí, em 6 pessoas esse virismo aí. Mas vocês viram que apareceram lá o erro 12, o erro que eu falei? Não foi possível detectar o local? Normalmente quando aparece aquele erro 12 é porque eu preciso reiniciar o jogo. Vou verificar aqui se, vamos ver se é Shine, não, não é Shine. Vou verificar aqui se o virismo vai fugir sempre na primeira bola. Se ele fugir sempre na primeira bola, é porque eu preciso reiniciar o jogo, tá? Então prestem atenção. Sempre que aparecer aquele erro 12, vocês prestem atenção se o pokémon está fugindo na primeira bola. Se fugir, é porque você precisa reiniciar o jogo. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos ver. Se ele dá uma rodada e sempre fugir, olha só, fugiu a primeira. Vamos lá. Vou testar novamente. Sempre que aparece isso é porque você provavelmente não vai conseguir capturar o pokémon. Você vai jogar todas as pokébolas e ele vai sempre estar fugindo porque o jogo está detectando que você não está no lugar que está. Por exemplo, o jogo está naquela bugada, o jogo está no FGL Pro e está no Ibira, mas o jogo está em outro lugar. O jogo está tentando voltar para a minha posição inicial, então ele fica sempre dando esse bug. Conflito de GPS, fica tipo conflito de GPS. Então você precisa reiniciar o jogo para ele voltar para a posição do FGL Pro. Vou tentar mais uma vez. Vocês viram que deram dois giros. Se você ver, os pokémons normais sempre escapam na primeira bola. Sempre fogem na primeira bola. Olha só. Vamos ver aqui. Eu sempre tento até faltar umas quatro bolas. Aí se não der, eu vou lá e reinicio o jogo para não perder o pokémon. Pode ser que ao reiniciar o jogo, quando você voltar para a raid, ela já esteja completada. Aí deu o bug e você não consegue mais capturar. Infelizmente, pode dar o bug. Mas veja só, eu não estou conseguindo capturar. Vocês viram que o primeiro foi na primeira pokébola e ele ficou. Olha, deu um erro aqui. Fechar. Isso aqui já é do celular mesmo, porque esse meu Zenfone está pedindo outro. Ele está muito ruim. Vamos ver. Deu um excelente. Vamos ver se ele gira um. Saiu na primeira. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou ter que reiniciar o jogo e esperar que o bug não faça eu perder a raid. Olha só. Eu vou precisar reiniciar o jogo. Então, eu reinicio o jogo. Cliquei no lugar errado. Reinicio. Eu fecho o jogo. Não preciso fechar o FGL Pro. Somente o jogo. Então, eu vou reiniciar aqui o jogo. Estou reiniciando. E eu volto para a raid normalmente. Se não der o bug, eu posso voltar para a raid normalmente e continuar a minha captura com as pokébolas que ainda restam. Se der o bug, eu perco a raid. Vai aparecer lá que a raid está completada e eu não tenho mais a possibilidade de tentar capturar o pokémon. Essa é a única perca que você pode ter quando der esse erro 12. Eu já perdi vários pokémons de raid por causa disso. Se der o erro 12, eu não consigo capturar o pokémon e quando eu volto lá para a raid, já está como raid finalizada. O pokémon não foi possível capturar. Eu perdi meu passe. Só ganhei as pontuações daquela raid. Então, olha só. Eu retornei para o jogo. Está dando aquela... Deu uma travadinha básica. Voltou. Volto lá e procuro agora aquela raid que eu estava fazendo que tinha mais ou menos 50 minutos. Que era uma raid de... A distância, né? Então, deixa eu ver aqui qual provavelmente seria ela. Provavelmente seria essa daqui. Deixa eu ver aqui se é ela. Bom, bem fácil sim. Vamos ver. Olha só, viu? Foi direto para o pokémon. Não deu bug. Posso continuar. Agora, como não está o erro 12, eu posso... Talvez... A chance de capturar aumenta. Não é que isso vai ser certeza, né? Mas, pelo menos, ele não vai ficar fugindo toda hora na primeira pokébola. Mas, não quer dizer que a captura é garantida. Volta a porcentagem normal. Vamos lá. Olha só. Excelente. Estava dando aqui o tempo. Eu dei aquela paradazinha de 30 segundos. Ok. Gira uma. Olha só. Vamos lá. Agora, aqui vai dar sorte mesmo. Enquanto não aparecer o erro 12, vai dar sua sorte de captura. Esse viriz aqui, pelo jeito, é melhor do que aquele outro. Excelente. O viriz é muito bom de acertar excelente. Ele é bem perto da pokébola. Ele é bem perto da pokébola. Então, o centro de acertar dele fica bem pertinho. Dá para você acertar vários excelentes aí nele. Olha só. O círculo está fechando. Fechou. Eu jogo. Deu ótimo. Excelente não foi. Quem sabe ele fica no ótimo. Vamos lá. Fica aí, viriz. O rojo girou uma. Girou duas. Ah, não ficou. Faltam três pokébolas. Vamos lá, garoto. Deixa eu dar aquela reiniciada aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Faltam três pokébolas. Não me decepcione. Eu acho que você é melhor. Será que ele foi quase perfeito? Você pode ser. Olha, quase que eu jogo. Agora sim. Vamos lá. Ótimo. Teria excelente não foi. Quem sabe vai no ótimo. Vamos lá. Uma, duas e agora três. Ficou. Isso aí. Ficou. Vamos lá. Vamos ver se ele é melhor do que aquele. Deve ser acima de 90%. Eu acho, né? Viriz. Um, dois, um, quatro, nove. Vamos lá. Olha só. Quinze, quinze. Treze. Eu acho que deve ser 93%. Aí, muito bom. Ótimo. Vamos ver agora. Eu acho que eu não tenho mais espaço de raid à distância. Acho que só tinha o mesmo que eu comprei. Eu acho que eu ganhei, né? Vamos agora caçar o último que é pra fazer na raid mesmo. Vamos aqui. Vamos procurar aqui. Vamos atrás desse daqui. Pra onde é que ele tá. Sempre dá aquela travadinha mesmo. Não tem problema. Pode ser da internet ou pode ser do próprio FGL Pro que dá esses bugs. Vizinhos, ó. Esses erros aí. Mas enquanto não aparecer aquele erro doze. Não foi possível detectar o local. Tá de boa. Ok? Vamos ver se ele vai acionar aqui. Você pode sair se você quiser. Você pode retornar. Ou pode esperar. No meu caso, eu gosto de esperar até finalizar. Vai dar um erro. Tá dando erro. Eu posso dar uma movimentada aqui no meu personagem. Pra ver se ele, tipo, destrava assim. A questão desse bug que não tá fazendo a raid aparecer. Olha só. Deu erro de novo. Não foi possível. Se ficar dando esses erros, gente. Lembrando. Esse FGL Pro é por causa que ele tá funcionando sem root, tá? Então, no root, é tudo mais legal. Tudo mais fluido. Aqui não é no root. É no Android 8.0. Então, acontece sim os bugs. Porque a PlayService está desatualizada. Certo? A PlayService está desatualizada. Então, muita coisa só funciona com a PlayService atualizada. Então, esses bugs são normais. No root, você não precisa desatualizar a sua PlayService. Ok? Olha só. Então, bora aqui. Eu vou precisar reiniciar o jogo novamente. Pra poder sair desse bug que, tipo assim, travou o jogo. E enquanto não reiniciar o jogo, vai ficar aí travado. Ou, eu espero. Como eu não vou poder ficar aqui esperando muito tempo. Vou reiniciar aqui pra gente ir atrás da última raid. Então, você aí que tem algum que usa FGL Pro, que tá com alguma dúvida. Você pode deixar nos comentários aí, as suas dúvidas. Que, com certeza, nós vamos procurar ajudar você. Certo? Como eu disse, o FGL Pro tem dois erros. Tem o erro 11, que é o erro do GPS não encontrado. Esse erro aí é básico. Ele sempre dá. Mas, não precisa ser reiniciado o jogo. E o erro 12, que esse sim é o erro mais grave do FGL Pro, que dá no jogo. Aí sim, você precisa reiniciar o jogo pra poder continuar capturando o Pokémon. Que, normalmente, quando dá o erro 12, sempre que você clica no Pokémon, ele vai dizer que o Pokémon está muito longe. Tá? Tá muito longe. Aí, voltamos aqui, de boa. Veja que eu não estou mais na posição que eu estava. Por quê? Porque, enquanto estava travado o jogo, eu estava clicando aqui no joystick pro bonequinho andar. Então, ele deu um andadinho. Olha só, eu estava lá e onde eu estou agora. Então, vamos aqui. Deixa eu rodar aqui pra ver se tem alguma raid aqui por perto. Não tem nenhuma raid aqui por perto, rapaz. Então, pra onde é que estão essas raids? Pra gente fazer nossa última raid de Verizion. Deixa eu ver aqui. Só tem só... Não, só tem uma que está com 30 segundos. Vai terminar. Então, pra não ficar muito longo o vídeo, nós vamos ficar por aqui. A próxima raid de Verizion aqui no Ibira, só é às 8h27. Tá? Então, fica aí esse vídeo pra você. Olha só, não é Shine. Se você tem alguma dúvida sobre a FGL Pro, deixa nos comentários que nós podemos fazer mais vídeos sobre ele, sobre todas as funções e tentando solucionar. Lembrando que ele só funciona com o Android 8.0 pra baixo e se a PlaySafe for desatualizada. Certo? Já tem vídeos aí, tutoriais mostrando como instala, né? Como instala ele. Mas, se você precisar de mais dicas, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer. Então, um abraço aí e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.